Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre Open LDAP, tá? Essa é a parte 2, se você não viu a parte 1 onde eu expliquei toda a parte teórica do LDAP pra você saber exatamente o que é o LDAP, dá uma olhada nesse vídeo que vai passar no card aqui em cima, ok? Então nesse segundo vídeo nós vamos fazer a configuração prática, tá? Nós vamos subir um servidor CentOS utilizando Vagrant, se você não sabe o que é Vagrant, também vou deixar um card passando aqui em cima, que é pra você criar máquinas virtuais de uma forma muito fácil, tá? Nós vamos utilizar o CentOS pra esse processo e o Debian vai ser o cliente que vai autenticar no CentOS. Eu já escolhi um sistema diferente pra mostrar que a gente pode fazer cross-system, pode ser um sistema diferente autenticando no outro, tá? E você vai entender exatamente, eu tenho certeza absoluta disso. Então, cara, arregaça o like, até cair o dedo, até ficar em carne viva, vai dar like nisso aí e compartilhar com seus amigos, fechou? E não esqueça também de me seguir no Instagram, Mateus Deluxe Underline, que é de lá que tá saindo essas ideias, certo? Participa também dos grupos aí, Instagram, Telegram, a gente tá sempre compartilhando conhecimento e é isso aí, galera. Então vamos parar de perder tempo e vamos para a parte prática agora, pode cortar o vídeo. Bom, galera, vamos lá então. Antes de mais nada, eu vou deixar duas RFCs pra vocês darem uma olhada aqui na descrição. A primeira eu citei no meu último vídeo, tá? Se você não viu o vídeo sobre introdução ao LDAP, onde eu falo aí sobre a parte inicial, né? O que que é o LDAP de fato, enfim. Eu cito essa RFC que é a 4519, onde ele fala sobre os esquemas do LDAP, tá? Pra você entender o que que é um Attribal Type, o que que é um Hobbit Class, foi por aqui que eu me baseei, tá? E aqui tem a 2307, onde fala sobre o padrão NIS, onde ele fala do POSIX Account, pra isso aqui serve justamente pra gente criar o padrão pra fazer o centralizador de autenticação, tá? Fazer autenticar pelo LDAP, então você pode dar uma olhada nessas duas RFCs aí depois, tá? Beleza, só pra você se situar no nosso ambiente, então, eu tô aqui acessando via SSH uma máquina virtual que eu usei o Vagrant pra criar, é uma imagem do CentOS 7, tá? Eu escolhi o CentOS justamente por ele ser mais focado em servidores. Depois a gente vai ter aqui também o LDAP Client, que é um Debian que a gente vai configurar depois. E nós vamos começar configurando o servidor, certo? Então, coisas que eu preciso instalar nesse servidor, tá? Vamos ao IUN aqui, IUN install openLDAP, openLDAP Clients, que vai instalar os meus utilitários de linha de comando, e o openLDAP Servers, tá? Menos Y. Então, ele vai fazer a instalação do openLDAP, de fato, de tudo que a gente precisa pra configurar um servidor LDAP. Vamos só aguardar a instalação aí, então. Bom, finalizado a instalação, o que a gente pode fazer é justamente dar um systemctl enable slapt, que é o daemon do servidor LDAP. Então, isso aqui, esse comando vai fazer com que ele fique, deixa eu ver aqui, systemctl enable. Isso aqui faz com que, mesmo que o servidor reboot, ele já inicie o servidor LDAP ao longo do boot, tá? Eu posso dar um start aqui pra startar o serviço, e posso dar um status pra ver o status do serviço. Obviamente, eu não tenho nada configurado aqui, tá? Então, ele só tá rodando agora, se você der um ss-ln e filtrar pela porta 389, que é a porta do LDAP, ele já tá escutando e esperando por conexões. É interessante notar que, se você tiver um firewall, você tem que abrir a porta 389, tá? Se você olhar aqui firewall cmd-state, ele tá parado. Mas, se você tiver que abrir a conexão, se você tiver usando um sentios, você pode dar um firewall cmd-add-service igual LDAP-permanent. E aí, você dá um firewall cmd-reload, tá? E, bom, essa aqui é a configuração inicial, então o nosso servidor tá rodando. Toda a configuração do LDAP, ela é feita aqui no barra etc, barra open LDAP. Você tem esse aqui, que é o arquivo central, você tem um diretório de esquemas, que eu já falei lá no outro vídeo que são esquemas, são os plugins que adicionam novos atributos e novos object classes, e você tem o diretório slapt, que é onde vai ter alguns arquivos .ldif, que nem o cnconfig, e aqui o cnconfig, tá? Isso aqui são coisas novas que vieram em uma nova versão do LDAP, se você olhar versões antigas, é totalmente diferente, você faz toda a configuração no LDAP.conf. Hoje é totalmente diferente, foi isso que eu demorei um pouco para entender. Basicamente, a nova forma de organização do LDAP, ela trabalha com atributo-valor, atributo-valor, chave-valor, e essas configurações que a gente faz, ele já altera em runtime, então uma nova vantagem do LDAP é que a gente não precisa reiniciar, a gente cria a configuração, né? E ele vai já fazer isso aí funcionar logo de cara, tá? Sem precisar fazer mais nada. Aqui você pode ver que a gente tem algumas configurações, ele tem essa nomenclatura OLC, que significa Open LDAP Configuration, tá? Database é literalmente as configurações da Database, que é a base de dados do LDAP, como eu falei, o LDAP é um banco de dados, né? Não deixa de ser um banco de dados de informações, e aqui eu tenho algumas configurações. O que realmente importa para nós aqui é o arquivo monitor, tá? Que é o arquivo de configuração de monitoramento, quem pode ter acesso ao LDAP, tá? A gente vai criar um usuário específico só para o LDAP, para ele ter acesso, mas aqui você vai definir os acessos ao LDAP, tá? Se você tiver mais de um administrador, enfim, aí se você quiser dar acesso de leitura ou acesso de escrita, você vai definir no monitor, tá? E o HDB, ele é literalmente a base de dados, tá? Antigamente era chamado de BDB, depois eles criaram o HDB, que é o novo formato de base de dados, e agora vai sair também o MDB, que é um banco de dados que roda na memória, o banco de dados do LDAP na memória, para ter um acesso assim, ó, extremamente rápido. Eu vi alguns benchmarks, que é para ser bastante pesado o negócio, tá? Vai ser porrada mesmo. Os arquivos .ldif são instruções, tá? Que a gente vai passar para um comando. Então, ao invés de digitar todo o comando, nós vamos criar um arquivo .ldif, que é como se fosse uma declaração, um declarative configuration. A gente cria aquela configuração e passa aquela configuração para um comando, e esse comando vai aplicar tudo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se você der um VI na OLCDatabase, qualquer um deles, vamos pegar aqui o 2, que é um dos que a gente vai modificar. Opa, VI. Ele fala aqui, ó, auto-generated file, do not edit this file, use lwmodify. Então, para a gente modificar esse arquivo, a gente vai usar o lwmodify, que é uma linha de comando do lwmodify, tá? O que a gente vai mudar nesse arquivo? Primeiro, o sufix, tá? O pnlw sufix, que é literalmente o domínio. Então, se você tiver uma empresa, você vai colocar o domínio da empresa, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa aqui, que é o forfasters.com.br, né? Eu vou colocar o domínio aqui, forfasters.com. Então, vai ser forfasters.com. Mas eu posso ter mais um, eu posso colocar vírgula, DC igual, BR também. Então, a gente vai mudar o domínio. E aqui a gente vai colocar quem que tem acesso a... Quem que é o administrador do LDAP, né? No caso aqui, a gente vai criar um usuário específico. E a gente vai mudar esse usuário. E além disso, a gente vai adicionar a senha do usuário, tá? A gente vai adicionar nesse arquivo aqui em específico, que é o arquivo de configuração da database. Além disso, a gente vai mudar o monitor, tá? Se você olhar aqui o monitor, que é o 1, você vai ver que ele tem acesso ao manager. A gente tem que alterar isso aqui pra dar acesso ao usuário que a gente vai criar. Então, isso aqui a gente vai alterar também, certo? Bom, então, vamos partir pra configuração agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou voltar aqui pra minha pasta, é gerar uma senha pro usuário root, tá? Então, eu vou dar um LDAP. Aliás, SLAPT, que é o do Damon, SLAPT, PESWD. Vou criar uma senha aqui. Gerou um hash. Esse hash aqui, na real, eu vou colocar dentro de um arquivo pra não perder ele. Vou colocar aqui, senha root. Só pra gente não perder. Então, gerou o hash, esse hash você anota. Que é o hash que a gente vai passar no arquivo de configuração. Bom, como eu falei, pra você aplicar qualquer instrução pro LDAP, você precisa usar o LDAP Modify. E o LDAP Modify é aplicado em arquivos.ldif, que são os arquivos de instrução. Eu criei vários arquivos que a gente vai usar ao longo do tutorial. Primeiro a gente vai usar o DB, depois a gente vai usar o Monitor e depois o Base. Então, eu já deixei pronto pra não perder muito tempo. Eu vou entrar aqui no DB.ldif, pra você dar uma olhada, tá? E aqui a gente tem a declaração da configuração. Então, aqui eu tô falando o quê? Eu vou alterar essa configuração, que é a configuração da database lá, que a gente viu aquele arquivo antes na outra pasta, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai modificar, vai ser uma ação de Modify. A gente vai fazer o Replace, ou seja, mudar esse atributo aqui. E a gente vai colocar esse valor aqui, ao invés do outro. Então, eu vou colocar e vou alterar o domínio que tava em Example lá. Eu vou mudar pra Forfaces.com, tá? Depois, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou aplicar isso no atributo allqroutn e vou alterar o usuário, o administrador, pra ser o LDAP ADM. É um usuário que eu tô criando agora. E não é um usuário que vai tá local no meu sistema. É um usuário específico da database do LDAP. Tá? Eu tô criando esse usuário agora. E vou colocar também o allqroutpw, que é um outro atributo, assim como esse aqui, da senha. E aqui é onde eu vou colocar aquela senha que eu tinha antes. Então, eu vou dar um cat aqui no root. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava antes. Eu criei uma senha aqui, se não me engano, né? Ou foi aqui. Aqui, ó. Senha root. Então, eu vou dar um cat no senha root. E vou jogar essa senha pro arquivo db.ldif. Tá? Tá aqui a minha senha. Então, eu só vou ajeitar aqui e formatar certinho. E é isso aí. Então, aqui já tem o meu arquivo de instrução. Eu só preciso aplicar esse arquivo aqui de instrução. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o LDAP Modify, menos H maiúsculo, e aí eu vou passar qual que é o endereço do meu servidor LDAP. Como ele tá local, eu não preciso me comunicar pelo TCP IP. Eu posso usar um mecanismo chamado IPC, ou IPC, que é uma comunicação interna entre processos. E eu passo essa URL aqui, ó. Tá? Isso aqui quer dizer, digamos, o localhost no método IPC. Tá? E aí eu vou passar aqui o "-f", de arquivo, e vou passar o db.ldif. Então, tá aí. Aplicou já esse arquivo, tá? E já fez a modificação. Já fez a modificação e já tá rodando, né? Porque eu não preciso reiniciar o servidor LDAP. Bom, depois de fazer isso, o que a gente vai fazer é aplicar o arquivo de monitor. O arquivo de monitoramento. Ó. Esse arquivo, ele tem a mesma coisa, só que ele tá mudando o outro arquivo. Ele tá mudando o arquivo monitor, ó. Vai ser uma modificação no OCL Access, e eu só vou mudar, em vez lá que tava manager, né, eu vou colocar ldap.adm, que é o meu usuário, tá? Eu posso colocar esses arquivos aqui, eu vou disponibilizar esses arquivos se você quiser fazer. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu vou mudar aqui o arquivo pro monitor. Monitor.ldif. Tá lá. Modifiquei também o arquivo de monitoramento. E bom, beleza. A base do meu ldap, ela já tá configurada. É só isso. O que eu preciso fazer agora é criar um padrão, buscar os arquivos de configuração da database, tá? Que vai tá nessa pasta aqui, ó. Vamos acessar aqui. CD.usershare. E vai ter aqui é ldap ou openldap. Aqui é openldap servers. Openldap servers. E aqui dentro eu tenho um arquivo chamado dbconfigexample, que é um exemplo de configuração do banco de dados do ldap, que são parâmetros, ó. São parâmetros de cache e tal. E esses parâmetros aqui, eu vou usar esse exemplo. Você pode usar outras opções que vão estar na parte de tuning, tá? Se você abrir aqui, openldap. E entrar aqui no admin guide, versão 2.4. Você vai ter uma parte que é só de tuning, que é pra você fazer a parte de desempenho do banco de dados do ldap. E você pode mudar esses parâmetros. Então, dá uma lida aqui. Se você quiser modificar. Vou usar só o exemplo aqui, porque a gente só precisa de uma coisa básica, né? Então, vou dar um cp no dbconfig e vou jogar lá dentro de barra var, barra lib e eu tenho o ldap aqui, ó. E eu vou colocar e vou chamar ele de dbconfig, tá? Ele tem que ter esse nome obrigatoriamente. Agora, eu vou entrar nesse mesmo diretório. Vou dar um ls-l e você pode ver que o arquivo, ele tá com permissão de root e grupo root. Eu preciso mudar ele pra ldap, ldap. Por quê? Porque o ldap, ele é um usuário de serviço que é criado padrão. Então, se você der um get entry no pswd ldap, ó, ele cria um usuário de serviço. Então, eu vou dar um ch1 ldap, dois pontos ldap, no dbconfig, tá? Ó, aí mudou o normal. Então, agora o meu arquivo de configuração do banco de dados, ele já tá pronto, tá? Ele já tá configurado. O que eu vou fazer agora? Agora chegou a hora de importar os esquemas. Lembra que a gente falou na primeira aula lá, onde eu falei dos plugins? Eu preciso importar esses plugins agora. Esses plugins estão aonde? Dentro da pasta de configuração do OpenLDAP, tem uma pasta esquema aqui. Aqui eu tenho vários esquemas diferentes, tá? Você precisa ver aí o que você quer armazenar no ldap e buscar os esquemas que têm essas opções. Aqui a gente vai importar o quê? O colzine, tá? Que é um padrão já do ldap, inclusive tá no manual do ldap, que é recomendado importar ele. A gente vai importar o Ynet.org.person e a gente vai importar o NIS. O NIS é literalmente o que vai aplicar o POSIX, tá? Uma coisa interessante que eu fiz aqui foi dar um grep recursivo pela palavra POSIXAccount. E aí ele me mostra quais são os esquemas que tem ele. O POSIXAccount só está no NIS. Então é esse aí que eu vou importar. E para importar vai ser a mesma coisa que o ldap-modify, só que eu vou usar o ldap-add, tá? Então, por exemplo, ldap-add menos h ldapi dois pontos barra, 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 menos f e eu passo aqui o NIS.ldif, tá? Bom, aqui ele tem uma dependência. Eu vou colocar primeiro o colzine, tá? É .ldif, tá? Aí funcionou normal. Eu vou colocar agora o Ynet. E agora eu vou colocar o NIS. Agora funcionou normal. É porque ele tinha uma dependência. Tem que ser nessa ordem exatamente, tá? Então agora os esquemas já estão importados no meu ldap, já está rodando. Eu já tenho o POSIXAccount, já posso criar um padrão diferente. Agora é justamente onde vem o pulo do gato, onde eu vou criar toda a minha estrutura, tá? Eu criei aqui um arquivo chamado base.ldif. Você pode separar esse arquivo em vários outros, tá? Mas aqui seguindo aquele mesmo exemplo que eu dei na imagem, na aula 1, eu começo sempre de cima para baixo. Sempre esse arquivo tem que começar do topo para baixo. Então eu tenho, por exemplo, no topo o domínio. Então está aqui o DN, que é o Distinguished Name. Ele é um nome único para cada registro que eu tenho. Ele tem um DN. Tudo tem um DN. E esse DN é o domínio, então DC. Aqui embaixo eu tenho um novo DN, que é uma Row. A Row vai ser de ADM, no caso. Eu vou ter aqui um país, como eu falei anteriormente, né? Esse país vai estar dentro desse domínio. Esse país também vai estar dentro desse domínio. Depois eu tenho a filial RS, que está dentro do país BR, que está dentro desse domínio. Então essa aqui é como se fosse a relação do banco de dados, tá? O setor de Marketing está dentro da filial RS, que está dentro do país BR, que está dentro desse domínio. Aí eu tenho aqui no final o que vai fazer o pulo do gato, que é o João está dentro do Marketing, está dentro da filial, tal, 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 tal. Só que aqui o que eu faço? Cada um deles você pode ver que eu coloquei uma Object Class, tá? Object Class Country, Organization, Organizational Unit. E aqui, no caso, eu estou usando a POSIX Account. Eu posso usar mais de uma também, que me permite, então, usar outros atributos. Então, para que eu possa criar atributos, eu preciso da Object Class, que me libera esses atributos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o CN, que é o nome, o ID, o ID Number, onde que é o diretório, o Login Shell, o comentário, a senha. Assim eu não estou colocando nada, porque esse Crypt X significa que eu vou setar essa senha depois lá, com LWPSWD. Então, quando eu passar isso aqui, esse LDIF, para o comando ADD, ele vai criar toda essa estrutura. Ele vai inserir esse registro, aí vai criar esse registro, que vai estar associado a esse registro. E aí vai começar de cima para baixo, inserindo cada um deles, tá? Mas, literalmente, o que vai fazer o pulo do gato, é esse último registro aqui. Quando eu colocar lá no meu cliente, o usuário João, ele vai buscar aqui o ID João, vai pegar a senha dele, vai comparar se é essa senha aqui. Se for, ele vai criar esse barra home e vai liberar o bash. Vai ter esse mesmo ID, tudo igual. Vai vir essas informações que vão ser enviadas pela rede TCP, e que a minha LibPan lá vai interpretar. Então, muito bem, eu vou fazer essa inserção aqui, lembrando que você pode separar, né? Se você quiser organizar, se ficar muito desorganizado, você separa, coloca, sei lá, o país em um, aí a filial, daí você insere o primeiro país, depois insere a filial, depois insere os setores, depois insere usuários, você pode separar. Eu coloquei tudo junto já para colocar de uma vez só, tá? E bom, como eu estou fazendo a inserção de um registro mesmo, né? De um usuário, de toda essa estrutura, eu preciso me autenticar como o usuário root do LDAP, né? Que é o LDAP ADM, que eu criei anteriormente, que a gente fez a configuração lá na database e tudo mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um LDAP ADD, menos X, para ele ser uma autenticação simples, menos W, para ele pegar a senha no terminal mesmo, não passar em linha de comando, para ser mais seguro. O "-d", onde eu vou passar o dn, no caso do meu usuário root, que é cn igual LDAP ADM, dc igual for fasters, dc igual com, tá? E aí eu vou passar o "-f", e vou passar o arquivo base. E aí eu vou colocar a senha de root. Ó, adicionou todas essas entradas aqui no banco de dados. Beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma senha agora, para esse usuário. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar o LDAP, pés, wd, menos S, para eu solicitar, criar uma nova senha. Menos W, para solicitar a senha do root, que vai autorizar a criação desse usuário, né? Do LDAP ADM. O "-d", que eu vou passar qual que é o ADM, que é o LDAP ADM, dc. igual for fasters, dc igual com. E aí eu vou dar o "-x", e vou passar para quem que eu estou criando essa senha, que é esse registro aqui, ó. Que é o João, eu tenho que passar todo o DN dele, né? Isso aqui é o que identifica o João, é tudo isso aqui. Porque eu posso ter mais de um João, e o outro João, por exemplo, pode estar no setor de Vênus, ao invés de Marte. Então, ele vai mudar esse dígito aqui, ó. Vai mudar essa parte aqui. E aí eu vou mudar a senha. Qual que é a nova senha? Vamos colocar aqui... Vou colocar uma senha bem difícil. E aí eu coloco a senha do administrador, do LDAP ADM, que foi a primeira senha que eu configurei. Bom, beleza. A princípio, funcionou normal. O que eu posso fazer? Eu posso dar um LDAP Search aqui para procurar. Eu vou passar o parâmetro "-x", aí eu vou passar aqui o cnJoão, que era um dos atributos do João. E vou passar aqui o "-b", vou passar o domínio, que é dc igual a forFasters, dc igual a com. E aí ele criou essa senha que eu não tinha criado antes. Então, agora eu posso fazer buscas, né? Se você anotar, tudo vai ter uma relação agora. Seguindo esse mesmo padrão, eu posso buscar, por exemplo, todas as... Todas as Organizational Units de Marketing. Pegou a Organizational Unit de Marketing. O que eu posso fazer? Eu posso pegar tudo, "-x", tudo o que está dentro do país BR. Tudo que está abaixo de BR, tudo que está interligado. Pode ver que não tem o país US aqui, só tem o país BR. Se eu quiser pegar, por exemplo, todos os usuários que estão dentro do setor de Marketing. Que vai mostrar, no caso, só o João. Ou melhor, vamos pegar as filiais. Todas as filiais que estão dentro do Brasil. Então, como eu faria isso aqui? Eu botaria aqui o parâmetro das filiais, que é Organizational Unit. Aliás, Organization. Igual asterisco, que significa tudo, é um wildcard. E eu coloco aqui tudo o que está dentro de BR. Então, quais que são as filiais do Brasil? As filiais é a filial do Rio Grande do Sul e a filial de São Paulo. Então, pode ver que ele é literalmente um diretório de busca. O que acontece é, como que eu vou interpretar esses dados e permitir que um usuário se autentique pelo LDAP? Aí é onde vem a configuração de fato do cliente. Então, por parte do servidor LDAP, está tudo funcionando. O que eu posso fazer? Eu vou lá no meu cliente agora. Vou iniciar o meu Debian aqui. Cadê? LDAP cliente. Se não me engano, é um Debian Stresh, tá? A versão 9 ainda. Então, é literalmente para mostrar para vocês que não importa também a versão do LDAP em si. Vou colocar aqui, Matheus. Ó, show. Loguei. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui. Sudossu. Deixa eu dar um zoom também. Ó, e eu vou instalar o Open LDAP Clients. Ou Client. Ou LDAP Client. Não lembro qual é o nome do pacote agora. Aí, rapaz. Você tem que ver sempre qual que é a distribuição cliente e quais que são os pacotes, né? Porque muda o nome de pacote de uma distribuição para a outra. O que vem dentro dele é o mesmo. É a mesma coisa. Só que o que muda é, literalmente, o modelo, digamos, do pacote, né? O nome dele. Então, aqui agora eu tenho essas ferramentas. Ó, eu tenho o LDAP Search. O que eu vou fazer? Eu vou tentar me conectar nesse LDAP e fazer a mesma busca. Então, eu vou dar um LDAP Search. Organizational. Todas as organizações. Isso aqui tá... Tá certo. Deixa eu vir aqui. Ó. Menos X, né? Eu tenho que passar. Menos X. E aí, o menos B. E aí, eu passo aqui o C igual a BR. Eu passo aqui o DC igual a ForFasters e o DC igual a Com. Ó. Não consegue conectar. Por quê? Porque eu preciso falar qual que é o servidor. Então, eu vim aqui no Host. Aliás, coloco o "-h". E coloco o IP. Qual que é o IP do cara? É o IP... 123. Então, 2.68.25.123. Ó. Consegui fazer a busca. Ó. Conseguiu se conectar. Então, o meu cliente tá chegando no servidor. Não tem firewall no meio. Isso aqui é um bom teste pra ver um firewall. Então, tô conseguindo conectar. O que eu preciso fazer agora? Só configurar a autenticação do meu cliente. Tá? Que é aquela coisa de configurar a libPan. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar... A libPan LDAP e a libNSS LDAP. Isso aqui é o básico de redes, tá? Se você não sabe o que é NSS, basicamente, o que a gente vai configurar é... No Linux, eu consigo dizer qual que é a ordem de autenticação. Então, primeiro eu quero que ele verifique nos arquivos locais, no barra etc e barra psvd. Depois, se não tiver nenhum usuário aqui, ele vai buscar no LDAP. Eu consigo configurar uma ordem, né? E toda autenticação é feita por meio do PAN, que é o Plugable Authentication Module. Esse módulo eu consigo criar uma stack de autenticação. Então, é justamente aquilo lá. Eu quero autenticar, eu posso autenticar. Primeiro ele vai ver se tem usuário local. Se não tiver usuário local, ele vai ver se tem LDAP. Se não tiver LDAP, ele vai ver se tem um token de Kerberos. E aí eu consigo definir várias formas de logon e a ordem. Primeiro ele vai verificar essa, depois essa, depois essa. Então, aqui ó. Quando eu instalei esse programa, ele vai pedir o endereço do servidor LDAP. Eu não recomendo usar essa URL aqui. Recomendo usar o LDAP, o 2.0, barra, barra, que vai triggar o TCP IP. Coloca o IP do servidor, que é o 25.123, né? Ó, IP do servidor LDAP. Ó, ok. Vou colocar qual que é o meu domínio. Então, é dc4fasters, dccom, tá? Versão 3, que é a mais segura. Aqui eu coloco qual que é a conta administradora, então cn igual a ldapadm, dc igual a forfasters, dc igual a com. A senha do root do ldapadm, então essa aqui, tá? Aqui ele fala como que as configurações que eu tenho que fazer na NS switch, permitir que a conta, tá? A senha do o ok, ok, configurar de novo aqui, ldapadm, dc igual a forfasters, dc igual a com. A senha de novo e finalizou a configuração, tá? Eu só tenho que fazer algumas pequenas configurações aqui. Primeira delas, no arquivo barra etc barra NS switch, tá? Esse aqui é o arquivo que eu falei que ele define a ordem, a ordem que ele vai verificar. Tá? Então, quando a gente fala de PSWD de um usuário, ele primeiro vai ver o compatch, que na verdade ele vai ver os arquivos do barra etc barra PSWD, e eu preciso adicionar o ldap. Então, se ele não encontrar no PSWD, ele tem que trigar o ldap, tá? Isso aqui tem que ser feito, ldap e no shadow também. Fechou? Beleza. Outra coisa que eu posso fazer, como o meu usuário vai estar remoto, ele vai buscar lá no servidor ldap, ele não vai ter um barra home, se você olhar aqui, não tem o barra home do João, né? Ele precisa criar. Só que pra criar eu preciso dar permissão pra criar por conta do usuário na rede. E isso eu preciso editar lá no barra etc barra pan.d. Então, aqui ó, eu geralmente tenho um arquivo common session, tá? Esse common session, ele foi modificado, ó. Ele adicionou a biblioteca do ldap, então ele tá permitindo já a autenticação. Isso aqui foi feito ao longo da instalação do... Ao longo da instalação da libpam, tá? E o que eu vou fazer? Aqui no final eu vou colocar um session optional e eu vou colocar uma panlib, uma outra biblioteca do pan, pra criar o diretório home, que é o panmkhomedir.so. E eu vou passar alguns parâmetros, por exemplo, o SQL, que vai ser o diretório de esqueleton, e vou passar um UMASC, que vai ser o 077. Deixa eu ver aqui. E beleza, então, quando o usuário trigar um login, ele vai vir aqui nos módulos, ele vai entender, eu sugiro que você estude isso aqui, talvez rende um outro vídeo que é muito mais complexo, né? Ele vai validar essas regras de autenticação. Então, por exemplo, vai entrar um login Unix, aí não vai encontrar, ele vai tentar um pan. Aí, beleza, encontrou. Ele vai verificar aqui depois se tem um barra home. Se não tem um barra home, ele vai automaticamente criar um barra home, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, eu vou salvar. Eu vou sair aqui, ó. Eu não tenho um usuário João, né? Uma coisa interessante de se fazer também, é que você pode, se você tiver algum erro, você pode abrir um novo terminal aqui, ó. E rodar um tail aqui no... barra barra log barra alt.log. Esse arquivo aqui, ele vai ter tudo relacionado à autenticação. Então, se tiver algum erro, você vai conseguir ver nesse log. E vai poder fazer o troubleshoot. Então, tem um menos F barra alt.log, tá? Ó. Esse aqui, vamos diminuir a letra. Show. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um su espaço João, que é o usuário que eu criei lá no meu LDAP, tá? Ó. Nenhuma palavra com João, né? Por que será? Porque eu não tenho esse usuário criado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rebutar aqui para ele aplicar essas configurações e a gente vai ver como é que vai ficar. Ah, galera. Só corrigindo aqui, ó. Eu preciso mudar uma coisa no barra tc barra pan.d barra common session. Na verdade, aqui ele não é optional, tá? Ele é required. Então, ele tem que executar isso aqui. Ele tem que criar. É uma regra, não é opcional. Tá? Eu vou voltar aqui para a minha parte de vídeo. F7. Então, eu vou colocar aqui João e vou colocar a senha dele. Ó. Vamos ver o que acontece. Usar configuração padrão. E tá aí, cara. Autenticou lá no LDAP. Ó, tá no usuário João. Criou um barra home para ele automaticamente. Quando eu triguei o login, ele criou um diretório para o João. Um diretório barra home. Ó. Que é esse aqui. Que já trouxe todos aqueles arquivos padrões. Já tem área de trabalho e tudo normal. Se você der um getInt no PESWD. Olha o usuário João. O mesmo ID que a gente criou lá no arquivo de configuração do LDAP. Pegou os comentários que tá lá no LDAP. Tá? Se você der essa busca aqui, ó. Ó. LDAP search. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O ID 9999. Tá aqui, ó. ID 9999. Tá ali. Grupo 100. Grupo 100. Olha esse comentário aqui. Tá aqui o comentário, ó. A mesma senha que veio criptografada lá e tal. Tá aqui. Tá lá no barra etc barra shadow. Aqui o home João. O barra vim e barra bash. Todas essas configurações estão vindo do LDAP. E foram adicionadas no meu barra etc barra PSWD. Tá? Então toda essa autenticação ocorreu pelo LDAP. Por conta da LibPan. Então é isso aí, galera. Eu sei que é bastante complicado. É uma alta carga de conteúdo. Tem bastante coisa pra configurar. Tem que configurar o admin antes. Depois cria a estrutura. E depois aí configura o cliente pra buscar lá. Então. Mas é assim que funciona a autenticação. Tá? Então o LDAP ele é um diretório de busca. Mas o que me permite fazer o login e interpretar as informações do LDAP. É a LibPan e a LibNSS do LDAP. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, cara. Dei uma trabalheira danada pra fazer isso aqui. Então deixa seu like. Deixe seu comentário. Comenta aí uma sugestão de vídeo pra nós. É isso aí. Um grande abraço. E valeu! Tchau! 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 Tchau!